Cruzeiro 98 O copo tá vazio o animal Então vamos falar o Cruzeiro Padro Aldo Leal, uma pergunta pro Diogo comentar a escalação Com o trio Rafael, Manuel e Daniel Vai ser a noite do Creu? Podia rolar até sarradas no ar em CJ Eu quero é o Creu Na velocidade 5 ainda Acima da equipe do Juventude Fica de conversa fiada não CJ Porque a equipe do Juventude É Wagner mais 10 Está escala o CJ Começa a partida Para a equipe da Juventude Da Juventude é hoje Calma CJ, calma Da Juve, você ia falar da Juve, não ia? Exatamente, da Juve Do Juventude O que ele está marcando aí? Pênalti Não, senhor, é tiro de meta Pênalti Não? Pênalti Está marcando pênalti 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 E eu não sei nem se foi ele que se marcou Se foi o assistente Porque ele estava vantagem no Fábio Fazer a cobrança Atenção, Cajá correu Fábio O Fábio mudou Está mudando energeticamente Lá em Itacoariu É o melhor goleiro do Brasil Fábio Que defesa, CJ Não foi uma defesa Recebeu um abraço Ele pega E eu e o Eduardo saindo dos bolachos aqui um no outro Dando um soco um no outro Mas de felicidade E o pessoal achou que a gente estava brigando Ele está não, gente Mas parece que já rolou muita coisa no jogo Impressionante Já aconteceu pênalti Já aconteceu Quais coisas incríveis aqui Vai tentando outra vez Eu não lembro quais são as outras Mas só você está para entender Vai tentando a Juve Sobou para o Juventude Tentou o chute Fábio Tranquilamente É muito limitado Alguns jogadores É triste É triste Vai tentando Na verdade não é muito limitado Alguns São muito limitados Não Não, eu quis dizer Um jogador Vai tentando outra vez Gostou São um, né É Eu tentei me justificar Que não deu certo Ai, ai Agora tem Isso aí Escorregou Cruzeiro 98 Tocou Aí Que drible Vai marcar Tocou Olha agora Eles Marcam Papil Agora vai entrando Não é possível Tira a zaga Sobra ainda Tira a zaga Do Juventude Inacreditável Gente Chapa o pé na bola Vocês estão dentro Da grande área Vem com o pé na bola E faz o gol Se eu fosse o Ayr Tinha chutado essa bola Pois é E cortou Mente o pé Tá certíssimo Como você Não é ele Nem é Albert O Guilherme Se fosse o Guilherme Eu não tinha conseguido Nem dar o primeiro drible Falta para o Cruzeiro Vai bolar nada Sabe que ele faz gol Olha o Cruzeiro Levanta bem Na grande área Olha o Sassá Ah minha nossa senhora Sassá Que boba do Guedes Sassá cara Cara com o goleiro Só que Agarrou né Sassá Não correu não né Olha o Cruzeiro Vai marcar Para fora Não é possível Olha o gol Que perdeu o Reyes Senhoras e senhores Olha o gol Que perdeu o Reyes Ele fez o mais difícil Ô Everton Ribeiro Que saudade do senhor Ele entrou De frente para o gol Aplicou o chapéu Ela caiu na direita E sabe como é que finalizou né Por cima do gol do Marcelo Cara Você deu o chapéu Chapa a bola Cara não é possível Prepara-se Cruzeiro levantamento Na grande área Olha o Marcelo Moreno De cabeça A bola vinha entrado Incrível O goleiro no cantinho Fez a cantada Incrível Sobra ainda para a equipe Do Cruzeiro Domina Que que é isso Marcelo Moreno Ia marcar um gol De primeira Goleiro Marcelo Carne Carné Eu falei dez vezes Na escalação Caramba Deixa eu falar Na verdade A equipe da Juventude A Juventude É ótima Vai danado Ai Outro alto que me confundiu Tudo Ele falou Juve Aí me ferrou Vai lá Escantei com o Cruzeiro A cabeçada Para a entrada Defender o goleiro Não é possível Isso não existe Não é possível Cara Não é possível Isso Não sei nem quem Que abiciou Mas foi um tiro Foi um chute de cabeça Como diria um amigo meu Amor Que defesa desse Marcelo Maldito Que defesa desse Marcelo Maldito Ô Marcelo Que sabe disso não Cara impressionante Impressionante Eu não precisava disso não Eu falei no início ali A droga Que o goleiro era bom assim Porque eu tava vendo Essa defesa Ah o problema é seu aí Você fala demais Nossa Ah eu sou culpado Quando eu faço Boas observações Pouquinho de veludo O Wellington Paralhinho de fundo Passou o Wellington Outra vez Valeu Olha lá Bateu Olha o gol Não é possível Não é possível Ô gente Na moral Não tem jeito Na moral Não tem condição Não tem cabimento Tá vendo a jogada do Wellington É assim que quebra a linha De defesa É assim que funciona Esse menino Não pode ficar no banco Com o Maurício Não caramba A eco da bola Fez uma curva ao contrário E saiu a tiro de meta Já cobrou Entrega agora Para o Barreiro Barreiro Meu Deus do céu Barreiro Barreiro Eu vou chamar o cara De Nery Nery Pode ser É Ney É Ney não É Nery Nery É Nery Tá Levantamento na grande área O Marcelo Moreno Deixou passar Agora Olha o chute Não Ô gente Bateu no jogador Do Juventude É o último lance Do jogo É o gol do Cruzeiro Agora Não é possível Ô cara Tá merecendo Véi Isso é que futebol Não tem esse negócio De merecimento Mas é que tá merecendo Esse golzinho Agora no futebol Vai levantar Capricha Na grande área Ô meu Deus do céu Acabou Nossa Olha o escanteio Bicho Tem coisas É difícil Difícil Tá aí Zero a zero O placar Mas em relação A última partida O time apresentou Mais coisas É Apresentou É um segundo tempo Melhor do que o Primeiro Mas Já precisando Vencer Agora são 23 partidas Precisa de 17 vitórias Ô inferno Para de fazer essa conta O Cruzeiro tá lá embaixo Na zona de rebaixamento Primeira conta tem que fazer Pra sair de lá Ok O que vier é lucro Para com isso Meu filho Não, nós precisamos ganhar Não tá conseguindo ganhar Ninguém Primeiro tem que ganhar Pra sair na zona de rebaixamento Enquanto o Guilherme Enquanto o Guilherme e o Drodos Vão fazendo as pazes ali Vão acalmando os olhos Calma gente Paz e amor Hoje Nossa O goleiro também foi Cruel também Esse goleiro do Juventude Catou tudo Mas é isso né Hoje foi daquele dia Que a bola Não Tá, tá, tá Beleza Já falou muito Diogo Guarda aí Vamos lá pessoal O Guilherme fazer as considerações finais O cara tá fazendo depoimento Ele fica com sono Se deixar aqui Ele fala a Bíblia inteira Então tá Um abraço a todos vocês Até amanhã Amanhã ou até segundo Rapaziada Olha só Depois dessa aí Não tem nem como Tem que fechar a transmissão Bruzeiro 98 Eita 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 Obrigado.